Você conhece os dinossauros mais terríveis que já viveram aqui no Brasil? Oi, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje vamos falar a respeito sobre os dinossauros mais terríveis que viveram aqui no Brasil. Mas, caso tu não seja inscrito e caiu de paraquedas aqui, se inscreva! Ativa o sininho de notificação para estar por dentro dos próximos vídeos, também afunda o dedo no like ou se resolver assistir o vídeo para depois se inscrever e fazer tudo isso? Belezinha, fique à vontade! Ok, então vamos começar! Dinossauros em si captam a imaginação de muita gente, sendo pessoas que já os amam e pessoas que não se interessam pelo assunto. Uma coisa é, quem não fica minimamente intrigado com o fato de que esses gigantes existiram antes de nós? Tanto em filmes quanto documentários, costumam ser retratados dinossauros de outros continentes, principalmente América do Norte, e acabam não dando muita atenção aos dinossauros brasileiros. Pois, neste vídeo eu vou mostrar para vocês que o Brasil tinha dinossauros tão incríveis que facilmente seriam retratados de uma bela forma em filmes e documentários, se eles tivessem esse interesse com os nossos dinossauros. Vamos para o vídeo! Tapuiasauros Essa espécie foi encontrada em Coração de Jesus, Minas Gerais, em 2005. Seu nome é em referência a uma tribo indígena que vivia no interior do Brasil na época do seu descobrimento. Ele teve o crânio preservado e isso é raro de se achar em Titanossauros. Ele media cerca de 13 metros de comprimento e 4 metros de altura, pesando quase 10 toneladas, 10 mil quilos. Viveu no período Cretáceo, há 120 milhões de anos atrás. Aeolossauros Este gigante foi encontrado no oeste de São Paulo e em data desconhecida. Seu nome vem do deus dos ventos da mitologia grega, por conta dos ventos constantes da Patagônia, onde foram descobertos os primeiros fósseis deste dinossauro. Media 15 metros de comprimento e 4 metros de altura, pesava cerca de 8 toneladas. Viveu no período Cretáceo, entre 65 a 93 milhões de anos atrás. Uberaba Titã Encontrado na Serra da Galga, em Uberaba, Minas Gerais. O seu nome significa Titã de Uberaba. Ele é o segundo maior dinossauro brasileiro em questão de comprimento. A estimativa é de 17 metros de comprimento, 3 metros e 50 de altura, e pesando até 18 toneladas. Viveu no período Cretáceo, há mais ou menos 70 milhões de anos atrás. Austro-Poseidon Austro significa do sul, referência a sua descoberta que foi na América do Sul. Poseidon é relacionado ao deus dos mares e responsável por criar terremotos. Viveu há 70 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, que foi o último período dos dinossauros não-avianos na região sudeste do Brasil. Ele é o maior dinossauro descoberto no Brasil, medindo 25 metros de comprimento, 6 metros de altura e cerca de 30 mil quilos. Foi encontrado na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Angaturama Notoriamente um espinossaurídeo. Angaturama, em língua tupi, significa algo que remete à nobreza. Encontrado na Chapada do Araripe, Ceará, descrito em 1996. Viveu no período Cretáceo, há 110 milhões de anos atrás. Media aproximadamente 8 metros de comprimento. Irritator Irritator Ele tem este nome, pois os cientistas que estudaram ele ficaram muito irritados, pois as pessoas estavam mudando o formato do crânio para que o fóssil ficasse mais bonito. Mudar o formato de um fóssil é uma das coisas que mais irrita o paleontólogo. Encontrado na Chapada do Araripe, Ceará, o fóssil foi encontrado em 1992 e reestudado em 2002. Viveu no período Cretáceo, há 110 milhões de anos atrás. Gnatovorax, um super caçador. Seu nome significa mordida devoradora. Encontrado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Viveu há 233 milhões de anos atrás. Período Triássico É o dinossauro mais antigo dessa lista. Media 3 metros de comprimento. Thanos Foi um dinossauro baixinho e invocado. Não era tão grande, mas era ágil. E os abelissauros são conhecidos pelas suas poderosas pernas e caudas super rígidas. O que os deixava ainda mais veloz. Seu nome significa morte. E é uma clara homenagem ao vilão Thanos, da Marvel. Foi encontrado em São José do Rio Preto, São Paulo. Viveu há 70 milhões de anos atrás. Período Cretáceo Encontrado em 2018. Ele teria 5 metros e meio de comprimento. Mega Raptor Seu nome significa mega ladrão. Encontrado em Uberaba. Viveu há 83 milhões de anos atrás. Período Cretáceo superior. Media aproximadamente 6 metros de comprimento. Espectrovenator Faz parte do grupo dos abelissaurídeos. Seu nome significa caçador fantasma. Encontrado na cidade Coração de Jesus, Minas Gerais. Viveu há 130 milhões de anos atrás. Período Cretáceo. Teria 2 metros de comprimento. Porém, era um ágil caçador. Piquinonemosauro O maior abelissaurídeo já encontrado. O Carnotauro pertence a este grupo. O Majungassauro. Mas o maior deles foi encontrado aqui no Brasil. O nome dele é uma referência a densa vegetação onde foi encontrado. Encontraram na fazenda do Roncador em 1950. Viveu no período Cretáceo. De 65 a 89 milhões de anos atrás. Cárcarodontossauros. Um dos maiores dinossauros carnívoros que já passaram no planeta. Foi encontrado apenas os dentes dele. E viram que tinha serrilhas. Como os de tubarão. Seu nome significa lagarto com dentes de tubarão. Encontrado em Ilha do Cajual. Viveu há 100 milhões de anos atrás. No período Cretáceo. Ele teria 12 metros de comprimento. Oxalaya. Um espinossauro gigantesco. Provavelmente o maior carnívoro encontrado no Brasil. Mas só foi encontrado a ponta do focinho dele. Seu nome é em homenagem a divindade africana Oxalá. Encontrado na Ilha do Cajual, Maranhão. Em 2004. Viveu há 98 milhões de anos atrás. No período Cretáceo. Media aproximadamente 14 metros de comprimento. Esses são os dinossauros, na minha opinião, mais terríveis que viveram aqui no Brasil. É incrível saber que esses incríveis dinossauros viveram aqui. E é dificilmente retratados em filmes, em documentários, séries. Mas tem brinquedos deles. Bastante brinquedos de marca como Safari, Collecta. A Mattel fez o Irritator. A Mattel vai fazer o Mega Raptor. Que são os dinossauros que foram encontrados aqui no Brasil. E aí, o que vocês acharam? Põe aí nos comentários. Ah, e também tem uma suposição de que a Mattel também fará o Pigno Nemossauro. Pelo menos uma grande marca de brinquedo vai fazer dinossauros aqui no Brasil. Então mais pessoas, gringos, que não conhecem esses dinossauros brasileiros, vão acabar conhecendo por causa da Mattel. Espero que tenha gostado desse vídeo. E aí, curtiu? Não se inscreveu ainda? Se inscreva, por favor. Isso ajuda bastante o canal. Espero que tenha gostado. Se cuide. Um grande abraço. Ative o sininho de notificação para estar por dentro dos próximos vídeos. É isso. Se cuide. Que a ciência esteja sempre com você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.